Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje, como vocês já viram, é um vídeo de comprinhas e também de presentinho que eu ganhei essa semana. Então eu estava esperando uma compra da Beauty Joints, que chegou muito rápido, se recebia em 15... não, foram 13 dias, foi muito rápido mesmo, não esperava, achei que fosse demorar coisa de um mês assim, mas graças a Deus chegou rapidamente. E eu tinha comprado, eu vou mostrar pra vocês, aqui, eu aqui nessa... nessa embalagem de plástico bolha, que na verdade eu encomendei porque minha tia pediu pra eu comprar pra ela um blush, ela queria um blush da Mary Kay, e eu acho que o blush custava uns 40 reais, assim, e eu já tinha visto na internet o lançamento da linha da Milani, linha Baked, né, linha mineral. Então eu estava super curiosa, quer dizer, aproveitei o inútil agradável, comprei o bronzer pra ela, né, dessa linha, e comprei também um pra mim, mas algumas coisinhas que eu já queria. E graças a Deus, como eu falei, chegou muito rápido mesmo. Então, depois eu mostro as outras coisas, eu vou mostrar então, começar mostrando... Aliás, eu vou abrir com vocês, porque eu recebia, né, como eu falei, essa semana, eu só olhei e eu não abri os blushes. Eu queria mostrar exatamente tudinho pra vocês terem ideia. Então, como eu falei, veio nessa embalagem com a nota fiscal. Aí eu pedi, antes de eu mostrar os blushes, eu pedi tudo Milani, tá? Eu pedi essa base aqui, que o nome é Glow Natural, a minha cor é a 02, que é a Light to Medium. E eu achei super diferente, ela tá fechadinha ainda, nem abri, tá com um protetor. Por quê? Como vocês podem ver, aqui ela vem com um pincel nela, vocês conseguem ver, tá vendo? Vem um pincelzinho, e aqui você gira, você gira essa partezinha, você vai girando aí a base tá aqui, vocês conseguem ver a base. A base vai saindo, você gira, né, girou aqui embaixo, a base sai nessa, nesse pincelzinho aqui, eu ia falar esponja, nesse pincel, e aí você já vai passando no seu rosto. Eu vou até abrir aqui, que eu não abri, ó, tá abrindo agora. Olha, não sei se é boa, eu vi, foi no canal da Raquel Minelli, ela falando, olha, é super bonita, né? A embalagem dela é muito bonita, como todos os produtos da Milani, tá vendo? Muito bonita. Então, aqui. Tá vendo? Você gira aqui, eu não vou girar, porque senão vai sair base agora e realmente eu não vou usar, tá? Então, você girou aqui, a base sai nesse pincelzinho e a base fica aqui no meio. Então, eu vou experimentar essa semana. E ela disse que é ótima, que é super prática, que cobre tudo, que o rosto fica super natural. Não sei, realmente, mas como eu adoro a... não tá aqui, ó. Bom, a Smooth Finish, né, que é aquela base que vira... que é creme e vira pó. Então, acredito que eu vá gostar, porque eu nunca me decepcionei com o produto da Milani, até hoje. Então, acredito que eu vá gostar bastante desse aqui. Mas aí eu falo pra vocês, essa semana não é o meu blog, tá? Eu vou usá-la segunda-feira pra trabalhar e aí depois eu faço uma resenha, explicando e mostrando, dizendo o que eu achei do produto. Tá bom? Então, acompanha o blog. É... Aí, outro produto que eu comprei, pra vocês tiraram aqui de dentro, pra ficar mais fácil de mostrar. Eu só não vou poder abrir um, porque é da minha tia, é presente, então eu vou ficar devendo, tá? Mas depois eu conto. Eu comprei dois bronzers dessa linha Baked. Um é o 05. Deixa eu ver se eu consigo... É o Soleil. Ele é muito bonito, muito bonito. Acho que no vídeo vocês não vão conseguir ver exatamente... Primeiro que a embalagem... Aqui, ó, vem escrito 05. Aí diz que vem com espelho. Nossa, o foco tá uma porcaria hoje. Diz que vem com espelho. Aqui, com espelho e aplicador. Tá. E ele é um tom de dourado. É um bronze, mas ele tem uns brilhos dourados. Só que pelo que eu vi por aí, e eu vi várias resenhas, vi no YouTube, enfim, procurei na internet, em sites, assim, blogs, antes de comprar, eu vi que ele não fica... Ele não fica com brilho, assim. Você não fica brilhando. Ele dá um efeito meio... Aquele glow, né? Ele dá um efeito, assim, de pele bem tratada. Não fica brilhando demais. Então tem esse aqui. O outro eu vou poder abrir. Que é o 04. Que esse vai ser meu. É o glow. Na verdade, eu tô muito em dúvida ainda de qual que eu vou dar pra minha tia. Mas eu acho que eu vou... Que eu vou dar o Soleil mesmo. Eu vou deixar por último, que eu vou pensar mais um pouquinho qual que eu vou dar pra ela. Enquanto isso, eu vou mostrando os outros. E aí eu comprei blush, o Baked Powder Blush. Eu comprei o 05. Que é o luminoso. E esse eu vou abrir pra vocês. Eu vou abrir... Aí é a mesma coisa. Ele vem com nome, vem com número, aqui na embalagem, dizendo que vem com espelho e com aplicador. Tá? Eu vou abrir juntinho aqui com vocês. Eu achei a embalagem linda. Muito bonita mesmo. Tirei plástico. A embalagem é um espetáculo, sinceramente. E ele tem aquele formatinho arredondado, né? E essa é a cor dele. Luminoso. Achei muito bonito. Muito... Esse não tem... Pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem... Ele tem um brilho, assim, mas é como se fosse um iluminador junto. Vocês não vão conseguir ver. Aqui. É como se fosse um iluminador. E aqui vem com espelho e com... Ui! Com... Um aplicador. Deixa eu fazer um swatch dele pra vocês. Nossa! Lindo demais. Lindo demais. Esse aqui eu consigo mostrar melhor. Ah! Acho que aqui fica melhor. Ó. Ele é um rosa. Que ele parece ter um iluminador junto. Ó. Acho que aqui agora vocês estão vendo melhor. Eu juro que eu vou melhorar a minha iluminação. Prometo a vocês. Estão vendo? Acho que agora vocês conseguiram enxergar melhor. Ó. Muito bonito. Ele é muito bonito mesmo. E realmente foi o que eu falei a vocês. Ele... Ele é um rosa, mas ele parece que ele já vem com iluminador, sabe? Muito bonito. Muito mesmo. Achei lindo. E a embalagem é um luxo, né? Convenhamos. Muito bonita mesmo. Próximo, então, que eu comprei. Então, esse aqui é o luminoso. Eu comprei também esse aqui, que é o famoso. Foi o primeiro que eu vi da linha. Que é o 08. É o Coralina. Coralina. Também vou abrir com vocês. Aqui é o plástico. Ele é dessa cor. Ele é um rosa bem pigmentado. E ele tem esses pontos... Brancos... São os pontos de cintilância, meio brancos. Ele é bem cintilante, gente. Esse aqui eu não sei se dá pra usar de dia, não. E aí, vai lá, cara? Nossa. Muito lindo. Olhem isso. Estou bem na luz aqui pra vocês. Também a mesma coisa, né? Com o espelho, com o aplicador. Olhem essa cor. Vamos ao swatch. Ele tem bastante brilho. Não sei se na pele... Ele é bem brilhante, gente. Esse aqui. Queria tanto que vocês vissem direito. Vou fazer um swatch aqui. Ele é bem brilhante. Ó. Acho que vocês estão conseguindo ver. Ó. Estou vendo? Estou mexendo a mão aqui. Está aparecendo o brilho dele, ó. É lindo. É lindo. Muito lindo. Mas eu não sei se esse aqui dá pra, por exemplo, trabalhar, não. Ele é bem brilhante, ó. Aqui, ó. É um rosa maravilhoso. Mas vocês estão vendo, ó. Estou mexendo a mão aqui pra vocês. Estão vendo os brilhinhos? Eu acho que esse pra noite deve ficar um arraso. Mas não pra trabalhar. Aliás, eu quero contar pra vocês que eu comprei também um pra sortear junto com aquele meu kit de Natal que eu estou preparando. Que eu falei pra vocês. Enfim, que vai ter coisas da Jack Design, enfim, batom da P2, cajal. Também tem um monte de coisa aí que eu estou preparando e eu vou sortear um desse também. Então aguardem o sorteio de Natal que vai ser muito legal. Vai ter coisas da Glossy Box Premium, da Beauty. E o terceiro e último que eu comprei foi esse 03. que é o Berry Amore 03. Vou abrir também. Esse eu vi um tutorial que a Raquel Minelli também aqui do YouTube fez. Ela fez uma maquiagem, usou ele e ficou muito bonito. Muito mesmo. Ficou linda. Olha só. Ele é já um puxado mais pro Violeta. São todos muito bonitos. Muito bonitos. Milani realmente arrasou. Vamos fazer um swatch. Deixa eu limpar aqui o dedo. Também tem brilho, mas eu acho que esse já é um brilho mais discreto. Vou fazer um swatch. É um brilho mais discreto, realmente. Todos são muito pigmentados. Isso já afirma vocês. Bem pigmentado. Esse sem brilho, mas é um brilhinho que eu acho que deve dar só um glow, ao contrário do Coralina. O Coralina é o mais brilhante de todos. Acho que o Coralina só dá pra usar à noite. Mas esse aqui não me parece, não. Esse aqui eu acho que na hora que você espalha... Deixa eu espalhar ele aqui, ó. Na hora que você esfuma... É, a gente desaparece. Não fica, tá vendo? Não fica muito brilhante, não. Bem bonito, muito bonito. Todos são lindos, lindos. Então... Barry Amore. Agora eu consegui mostrar bem. Então, vou mostrar de novo. Barry Amore. Coralina. Pronto. Agora fui. Ó, Coralina. E Luminoso. Que é o mais discreto de todos. Ah, e o bronzer. Vou mostrar pra vocês. Qual que eu abro, hein? Qual que eu dou pra minha tia e qual que eu abro? Eu vou dar pra ela o Soleil. E eu vou abrir o glow. Agora já foi. Agora ela vai ter que ficar com o Soleil. Também a mesma coisa. Assim. Vem com o espelho. Nossa. E esse é bem maior. Vem com o espelho. Com o aplicador. E esse é assim. Esse é o glow. Eu acho que é o mais discreto. Acho que eles têm três cores. De bronzer. E esse aqui seria o mais discretinho dos três. É um dourado muito bonito. Com poucos brilhos. Mais alguns brilhos. Aqui. Deixa eu fazer um swatch. Ah, onde que eu faço? Aqui. Ó. Vendo que lindo. É um bronzer muito bonito. Com uma leve cintilância. Vem aqui, ó. Amei. Amei. Esse aqui. Eu tô apaixonada. Muito lindo. Bom. Da Milani foi isso, então. Depois eu vou fazer resenha de tudo melhor. Vou mostrar tudo lá no meu blog, tá? Eu comprei essa semana. Eu até falei no meu blog. De um lançamento. De dois lançamentos da... Do lip balm Carmex. Que foram um lip balm de limão e outro de baunilha. Eu amo baunilha. Eu sou alucinada por qualquer coisa que tenha baunilha. E quando eu vi esse Carmex de baunilha, eu falei, ai meu Deus, eu quero. Não vou conseguir ficar sem. E eu comprei. Pedi. Aqui está. Carmex de baunilha. Vou tirar ele aqui, ó. Ele tem filtro solar. 15. Quando você passa, ele dá aquela leve refrescância nos seus lábios. Ele, às vezes, até arra de um pouquinho, porque ele tem ácido salicílico. Mas ele é muito bom. A boca fica muito macia. E tem um gostinho de baunilha também, que é maravilhoso. Então, aqui está o Carmex. Vanilla. Quem gosta de baunilha. A cor é igual. É o mesmo jeitinho dos outros. O meu, esse aqui, veio meio melecadinho, porque... Deve ter viajado bastante até chegar aqui no Brasil, até o Rio. Então, ele veio meio grudentinho. Eu comprei no Mercado Livre. Com uma... Uma vendedora super atenciosa, Simone. Eu vou até deixar o contato dela aqui. Eu vou deixar o link pra quem quiser comprar. Que ela vende não só a Carmex, ela vende de outras marcas também. De lip balms e tal. Então, quem não tem cartão de crédito internacional. Enfim, quem não pode comprar lá fora. E aí, se falar que viu pelo blog Mimos Femininas, já ganha um descontinho. Tá bom? Adorei. Esse aqui já vai pra minha bolsa, com certeza. E pra terminar esse vídeo, que eu não quero que fique muito grande. Eu queria agradecer. Essa semana eu recebi da Pathy, que sempre acessa o meu blog Mimos Femininas. Pathy, um beijo pra você. Porque eu tinha feito uma resenha no meu blog da máscara de cílios da Avon, a Super Magnify. É a máscara, pra quem não conhece, né? Tem até lá no site, no meu site. É uma máscara que tem mil cerdas. Promete alongar, enfim. É a prova d'água. E promete dar volume. A máscara revolucionária da Avon. E eu falei, fiquei super curiosa. Eu, como os meninos que acessam o meu blog, compraram a máscara. E a Camila também. Enfim. E adoraram. Me falaram maravilhas dela. Maravilhas a respeito. Só que eu, até por ter comprado outras coisas e tal, acabei não comprando a máscara. E pra minha surpresa, a Pathy falou, talvez super bem dela. Falou, não, Fê, você tem que experimentar, que ela é muito boa, que faz uma resenha pra gente. E ela mandou a máscara pra mim. Fiquei muito feliz, muito mesmo. E tá aqui. Inclusive, eu tô usando ela. A máscara é essa. Super Magnify. Waterproof. E, gente, eu vou falar pra vocês que ela é tudo isso que me disseram, que me venderam. Primeiro, ela já me encantou por ser assim. Deixa bem despertinho. Tá vendo como é bem fininho? Tentar mostrar da melhor forma possível. As cerdas dela são muito curtinhas. E pequenininhos. E coladinhos. E realmente, porque eles falam que tem mil cerdas aqui. E eu até falava daquela Super Shock, também da Avon, que eu não me dei bem com ela. Justamente porque o aplicador é muito grande, muito grosso. E eu, como eu já tenho os cílios muito grandes, na hora de passar, eu sempre me borrava toda. Não me dei bem. Essa daqui, ela é fininha. Então, quando você passa, ela, além de pentear, de dar volume, enfim, de alongar, ela molda, entendeu? Você pega o seu cílio e puxa. Vira. É maravilhosa. Você tem um controle melhor da aplicação. E o produto é muito bom. Muito bom mesmo. Realmente alonga. Você passa com uma camada só. Você já sente os seus cílios, sabe? Você sente que eles levantam e vão alongando. Não grudam. Não borra. E o que eu falei, pelo aplicador ser bem fininho, ser bem, assim, fino mesmo, você tem um controle maior pra você pegar, até depois que você já passou a máscara, pra você pegar e você, sabe, você moldar o cílio. Você pegar aqui, segurar e levantar, entendeu? Então, você pega, ó, e você já vai levantando e virando, enrolando ele, assim. Eu achei essa máscara perfeita, perfeita, realmente. Todo mundo me falava, nossa, maravilhosa, sem comprar. E eu, tá bom, depois eu vou comprar e tal. Até porque eu tava usando a Colossal e usando a da Revlon, que eu tô amando também, que eu ganhei na caixa da Glossy Box. Então, eu não tava, né, pra também comprar um monte de máscara. Enfim, deixei pra lá. Comprem. É muito boa. Não deixa nada de vir uma máscara, uma Colossal, ou uma da Revlon, enfim. E ela tá em promoção, porque é o lançamento, tá bem mais barata. Então, pra você que tá precisando de uma máscara boa, que vai te dar volume, vai alongar os seus cílios, não vai burrar, não vai te dar problema, eu aconselho muito a Super Magnify. Meninas, todas do blog, olha, um beijo, muito obrigada pela recomendação. E, Paty, muito obrigada pelo presente. Eu vou usar até o finalzinho, com certeza. E eu falaria se eu não gostasse, com certeza eu falaria. Porque, enfim, falei que ia dar minha opinião e tal. E é muito boa mesmo, tá? E ela me mandou também, que eu vou aproveitar e mostrar aqui rapidinho, ela me mandou um batom, o Extra Lasting, da Avon, também. Aqui, ó. Realmente, a minha câmera hoje tá com preguiça, não tá querendo colaborar. Aqui, ó. E a minha cor é a fúcsia malva. E é uma cor linda, maravilhosa. Olhem essa cor. Vou fazer um swatch aqui. E eu vou dizer que eu já experimentei. Ele é um rosa, puxado um pouco pro... É um rosa mais fechado, sabe? Ele me lembra muito... Eu esqueci o nome do batom da NYX. Ele lembra muito um batom da NYX T-Rose, pode ser? Eu acho que é o T-Rose. Depois eu vou falar direitinho. Pra não falar besteira aqui, ó. Ele é um rosa fechado. E sabe como que eu experimentei ele? Eu usei ele, botei ele na boca e fui tomar banho. Porque eu cheguei em casa, peguei o batom, eu falei, ah, eu quero experimentar. Aí experimentei. Aí eu fui fazer umas outras coisas, falei, bom, vou tomar banho. Eu falei, eu quero ver quanto tempo que esse batom dura. Tomei banho, gente. Lavei o rosto, fiz tudo que eu tinha pra fazer e o batom ficou. Ficou mesmo. Tive que depois, pra dormir, tirar, esfregar bastante. Ele não é aquele batom de 16 horas que você vai ficar com ele, enfim, a vida inteira. Ele não é assim. Se você esfregar bem forte, com guardanapo, né, com papel, ele sai. Tá? Mas é um batom altíssima duração mesmo. Muito bom. Desliza na boca, ele seca, você sente ele secar. E depois você pode esquecer da vida, pode beber água, pode comer, pode beijar, pode fazer o que quiser. Que vai ficar lá o batom, sabe? É muito bom. Muito bom mesmo. Altíssima duração. E a cor, sem contar que a cor é linda. Então, eu tenho, não é tudo a Avon que eu compro, mas a Avon tem me surpreendido positivamente, não só com maquiagem, mas com cremes, com várias coisas. Realmente, eles estão melhorando muito na qualidade e esses dois produtos aqui que eu mostrei pra vocês agora são a prova disso. Muito bons mesmo. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois, como eu falei, eu vou mostrando ao longo do mês, enfim, o blush. Depois eu vou fazer um vídeo com eles. Eu acabei de abrir, como vocês viram. Fiz questão de abrir com vocês. Tá? A base líquida também. Eu vou mostrar, vou falar tudo que eu achei dela. Tá? E, Pátia, mais uma vez, obrigada, tá? Um beijo pra você. Obrigada pelos presentes. E é isso. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, suas sugestões. E que eu vou responder sempre com o maior carinho. Tá bom? E acessem lá o meu blog. Queria falar que em breve ele vai mudar de cara. Vai ganhar um layout novo. Vai ficar tudo novo ali. Tá? Tô fazendo com o maior carinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem, acessem e curtam. Tá? Então, um beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.